E agora desce A dancinha é do verão, agora vou te passar Vem fazer a nova dança, pago brega vai lançar Pra fazer muito fácil, cingar no maldimento Todo mundo vai dançando a nova onda do momento E esse é o pago brega, rocha a mão do Brasil Atenção das pago bregueiras Prepara pro parceiro do Paraguai Vem comigo, vem a paciência Mão direita na frente, mão esquerda bem Todo dedinho na boca agora, vem E agora desce Que suí do caralho E agora desce É o pago brega, rocha o povo E agora desce É o pago brega, rocha o povo E o pago brega, rocha o povo Maravilha filha Vem mexe E agora desce Vamos embora meu muayas do Michelin Número para contrato É o 075 Atenção, milagros, mano 984 É de Rio e Produções Caralho É É o meu quarto Se você não tem carro Você não tem tempo Olha o que é ser para o bandirão Vai, eu já não sei o que O que é ser para o pé rapado Com salário atrasado Ah, eu não tenho mais onde correr Já não despejar para o meu carro Agora vou começar com ela Será que ela vai me querer Agora vou saber a verdade Se é dinheiro ou é roubo Pode ser simples Olha o carro Olha o tempo E o ser ficado Me comenta que gosta O meu Em cima, em cima, em cima É tão gostoso Quando eu Mulher, mulher, mulher Eu já não sei o que fazer Por um pé rapaz, por um salário pra calar Ah, eu não tenho mais pra onde correr Já fui despejado, mano levou meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Vou com o tricidade Eu roubei o carro, roubei o tanque E se ficar comigo, é porque gostar Ah, 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 ah A mais alabar, lepo, lepo É tão gostoso quando eu rato, lepo, lepo É tão gostoso quando eu rato Ah, 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 lepo, lepo É tão gostoso quando eu rato Segura aí a palma do canal É bem se me engano em casa, a, 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 amm Lepo, lepo É tão gostoso quando eu rato Ah, 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 ah Lepo, lepo E eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar no meio barrocha, pegona, vai! É do meu rapa, 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 rapa Mulher, mulher, pô É tão gostoso pro meu rapa, rapa, rapa Todo mundo tá só! É mulher, 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 mulher É mulher, pô É só tu rapa, 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 rapa Mulher, mulher, pô Mulher, 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 pô Mulher, pô